. 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 olha como é que um bagulho desse olha a bomba filho olha lá lá que bonitinho olha os dois bonitinhos olha os dois que bonitinho olha os dois que bonitinho que bonitinho tá de um bracinho um do outro olha que bonitinho o tiz é muito maldoso tá correto